Carros que vão ser colecionáveis Astra GSI, sem dúvida a versão esportiva do Astra vai ser um carro colecionável sim Pode ser que ele não tenha um apelo que um Cadete GSI tinha nos anos 90 Afinal era outra época Mas sem dúvidas é um carro muito legal e que marcou bastante os anos 2000 E ele tá passando pela mesma fase que o Cadete GSI passou Perdeu valor, se tornou um carro antigo pra velho e agora começou a subir já Os bem cuidados estão caros, mas ainda vai subir mais Citroën C4 VTR Na época que a Citroën ainda gostava de inovar em seus carros, porque hoje tá complicado Sem dúvida que esse ferro de passar roupa é um carro muito colecionável sim Porque é extremamente difícil achar um C4 VTR em bom estado Pesquisando bem você até acha o C4 Palace, o C4 Hatch, mas o VTR é praticamente impossível E é um carro diferentão E não vieram tantos assim Estilo Abarth, estilo com motor de uma areia 5 cilindros Que é mais o que pra dizer que esse carro vai ser colecionável sim É um carro que vendeu de 2003 a 2007, não tem tantos rodando por aí Focus XR, a versão esportiva do Focus, que nem esportiva não tem nada Já que na verdade ele era até um pouco mais fraco que a versão 2.0 guia O guia tinha 130 cavalos e esse carro tinha 126 O que salva ele é a estética, ele é diferente dos Focus do mesmo ano Farol com máscara negra, a roda, para-choque A suspensão é um pouquinho mais baixa Então é sim um carro que tem grandes chances de ser colecionável Golf GTI MK 4,5 é aqui um carro que muitos nem sabem que existiu Todo mundo adora chamar essa geração de Golf Sportline Golf Sportline é apenas uma versão E essa versão aqui é a GTI Abastecido com gasolina de alta octanagem, tinha 193 cavalos E era rival direto do Civic SI da época Com toda certeza vai ser colecionável Afinal foi vendido apenas em 2007 e 2009 E aí